Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Souza, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, iremos aprender que existem alguns verbos que colocando o sufixo ER, ele deixa de ser verbo para se tornar uma profissão ou algo habitual de uma pessoa. Mas antes de iniciar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos quando for postado aqui. Verifique também sua inscrição, assista o vídeo até o final e compartilhe. Não se esqueça de deixar seus comentários, que é muito importante para o canal. Então vamos começar. Neste vídeo você vai aprender que colocando nesses verbos o sufixo ER, os verbos não serão mais verbos, e sim profissão ou algo habitual de uma pessoa. Sufixo são algumas letras que é adicionado ao final das palavras para alterar o significado delas. Em inglês, é importante saber o que elas significam para expandir o seu vocabulário. Lembrando que toda regra possui exceção. Nem todas as profissões precisam ter o sufixo ER. Exemplo, coach, que significa treinador ou técnico esportivo. E também a palavra cook, que significa cozinheiro. Vamos para a regra geral. Para transformar os verbos em substantivos, precisamos colocar ER ao verbo. Exemplos, a palavra call, que significa chamar ou ligar. Colocando o sufixo ER, fica caller, que significa telefonista. Outro verbo é fight, que significa luta. Colocando o sufixo ER, fica fighter, que significa lutador. A palavra lead, que é liderar. Colocando o sufixo ER, fica leader, que significa líder. Outro verbo é paint, que significa pintar. Colocando o sufixo ER, que significa painter, que é pintor. Outro verbo é teach, que significa ensinar. Colocando o sufixo ER, fica teacher, que significa professor. Outro verbo, wait, que significa esperar. Colocando o sufixo ER, fica waiter, que significa garçom. Vamos para uma outra regra. Quando o verbo em inglês termina em ER, basta colocar apenas o ER. Veja, drive, que significa dirigir. Se colocar apenas o ER, fica driver, que significa motorista. Outra palavra, love, que significa amar. Se colocar a letra ER, fica lover, ou seja, o significado é amante. Outro verbo é manage, que significa gerenciar. Mas se eu colocar o ER, fica manager, que significa gerente. Este outro verbo, que é write, que significa escrever. Se eu colocar a letra ER, fica wider, que significa escritor. Vamos para uma outra regra. Esta regra diz o seguinte. Se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, que é chamado de CVC, dobra a última consoante antes de colocar o sufixo ER. Veja, o verbo robe significa assaltar. Eu dobro a última letra e acrescento o sufixo ER. Então, fica rober, que significa assaltante. Mas um outro verbo, o verbo run, que significa correr. Eu dobro a última letra e coloco o sufixo ER no final. Então, fica runner, que significa corredor. E este último verbo é o verbo begin, que significa começar. Eu dobro a última letra e acrescento o sufixo ER. Fica beginner, que significa iniciante. Vamos para a próxima regra. Se o verbo terminar em Y, há duas regras. A primeira, se antes do Y existir uma vogal, basta colocar o sufixo ER depois do Y. Veja, play significa tocar ou jogar. Mas se eu disser player, significa tocador ou jogador. Outro verbo, pray, que significa orar. Mas se eu disser prayer, significa orador. Agora, veja, se antes do Y estiver uma consoante, basta trocar o Y por I e acrescenta o sufixo ER. Veja, o verbo cry, que significa chorar. Mas se eu substituir o Y por I e acrescentar o sufixo ER, fica crier, que significa aquele que chora ou chorão. O próximo verbo é try, que significa tentar. Aí, eu substituo o Y por I e acrescento o sufixo ER. Então, fica trier, que significa tentador ou aquele que tenta algo. Então, é isso, pessoal. Chegamos até o final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, deixe nos comentários. Aguarde o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.